Um novo sistema de controle de tráfego aéreo vai integrar dados de satélites e radares. Batizado de Sagitário, o programa vai aumentar a segurança do tráfego aéreo de todo o país. O sistema Sagitário aperfeiçoa o controle do tráfego aéreo. Agora os dados são obtidos, além de radares, por outros tipos de sensores. O software aumenta a segurança dos voos. É como se fossem dois sistemas funcionando ao mesmo tempo. Ele tem duas cadeias de servidores. Então, cada cadeia tem dois servidores. Então, nós temos quatro servidores. Então, é o dobro do que nós temos hoje nos 4 mil. O sistema é brasileiro, foi desenvolvido aqui no Brasil. Agora o Brasil se adequou aos padrões europeus com a chegada do Sagitário. Agora, o operador de tráfego tem mais informações disponíveis na tela. Ele propiciou um volume maior de informações, diminuindo assim a carga de trabalho do controlador de voo. Com relação à edição de plano de voo, esse sistema, coisa que o sistema anterior não podia, ele permite o controlador de voo anotar mais informações na etiqueta que aparece no radar para o controlador. Os centros de controle de tráfego aéreo aqui de Brasília, Curitiba e Recife já utilizam o novo sistema. Em Manaus, a previsão é que comece a operar no segundo semestre. Obrigado. Obrigado.